O coronavírus e a economia. Quais as nossas opções? Com a pandemia do coronavírus, estão sendo executadas medidas de quarentena para salvar a vida das pessoas. Mas se elas ficarem sem poder trabalhar, os impactos na economia parecem ser piores do que o próprio vírus, o que as faz questionar a quarentena. Faz sentido essa oposição entre salvar pessoas ou salvar a economia? Vamos imaginar o que acontece com a economia se não fizermos a quarentena. Nesse caso, as pessoas continuam circulando normalmente, as lojas e empresas ficam abertas e as pessoas vão trabalhar. No início, poucas pessoas estão infectadas pelo coronavírus e apenas algumas precisarão ser internadas no hospital. Esse começo lento dá a impressão de que a doença vai se espalhar bem aos poucos e que não é algo sério. Podemos desenhar aqui um gráfico com o número de casos graves precisando de internação até agora. Enquanto isso, na economia, as pessoas estão recebendo seus salários e fazendo suas compras. Então parece que a economia vai bem. Podemos desenhar aqui um gráfico com o PIB do Brasil. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos ao longo do ano e pode ser usado para medir se a economia vai bem ou mal. Com as pessoas mantendo o contato social, os especialistas do mundo todo estimam que a contaminação vai acontecer de forma muito rápida e em pouco tempo. Após um início tímido, a doença de repente está em todos os lugares e não para de se alastrar. Assim, o número de pessoas que precisam de internação aumenta muito rapidamente. Mas o número de vagas disponíveis nos hospitais é limitado, por mais que o governo invista muito na criação de novas vagas. Podemos desenhar no gráfico uma linha com a quantidade máxima de leitos disponíveis. Com os hospitais cheios, as pessoas começam a morrer pela superlotação do sistema de saúde, ou seja, pela falta de camas e aparelhos suficientes para tratar todos os casos graves ao mesmo tempo. Um estudo feito no Imperial College de Londres estima que, se não houver quarentena, o número de mortos no Brasil por coronavírus vai ultrapassar 1 milhão de pessoas. Enquanto isso, muitas pessoas doentes ou vulneráveis terão que se isolar em casa, ou precisarão cuidar de familiares doentes, deixando de trabalhar. Nessa situação, a maioria da população terá que economizar dinheiro e reduzir suas compras. Com a redução das vendas, muitas empresas vão ter prejuízos ou falir. E com isso, seus funcionários perderão seus empregos. Sem salário, essas pessoas não conseguem comprar comida, remédios, pagar as contas, etc. Isso causa um efeito bola de neve, com a economia afundando cada vez mais. Esse cenário é muito complicado e leva ao caos social, com saques aos supermercados e pânico generalizado. A partir daí, não dá para imaginar o que vai acontecer se o Estado continuar escolhendo não decretar a quarentena. A verdade é que nenhum país se omitiu desse jeito até agora. Passado o pico de contágio, a previsão é de que as pessoas vão se recuperando da doença ou falecendo pela falta de internação hospitalar. E o número de casos graves eventualmente cai. Mas a consequência disso foram muitas mortes em vão, uma instabilidade social muito grande e um colapso econômico. Ou seja, não dá para salvar a economia deixando as pessoas morrerem. Agora, vamos imaginar o que acontece com a economia se fazemos a quarentena sem que o governo gaste o suficiente para socorrer as empresas e os trabalhadores. Com a quarentena, haverá menos pessoas interagindo, diminuindo o ritmo de contaminação da doença. Dessa forma, os casos graves vão surgindo aos poucos e conforme os pacientes antigos se curam, o sistema de saúde consegue receber a maioria dos novos pacientes. A superlotação é pequena, a maioria dos doentes recebe tratamento adequado e muitas mortes são evitadas. Mas com a quarentena, todas as lojas irão fechar, a não ser aquelas que vendem bens essenciais. Ao mesmo tempo, a maioria da população só vai gastar com os produtos essenciais, cortando os outros tipos de consumo. Por esse motivo, muitas empresas podem falir, causando demissões e deixando trabalhadores sem renda. Para piorar, os trabalhadores autônomos e informais também ficarão sem fonte de renda, e tudo isso significa uma grande redução no consumo. Como consequência disso, o PIB vai sofrer uma queda drástica. Essa queda pode colocar em risco o próprio consumo dos bens essenciais. Porque sem salários e sem a renda de pequenos negócios, as pessoas passam a não conseguir comprar nem o básico, e de novo podemos ter um cenário de caos social. Em uma situação de falta de alimento e desespero, as pessoas podem violar a quarentena, o que causaria a aceleração da transmissão da doença e o aumento do número de casos graves. Dessa forma, uma quarentena sem políticas de apoio aos trabalhadores e empresários também leva ao caos social, onde a economia entra em colapso, o desemprego e a pobreza disparam e perde-se o combate ao coronavírus. Não dá para salvar as pessoas ignorando a economia. Agora vamos imaginar o que acontece com a economia quando fazemos quarentena e o governo toma medidas para salvar as empresas e manter a renda das pessoas. Como vimos, com as pessoas em casa e apenas os serviços essenciais funcionando, a contaminação é mais lenta e menos pessoas são internadas ao mesmo tempo, evitando as mortes por falta de internação. O número de casos graves sobe mais lentamente e só ultrapassa um pouco o limite de leitos. Ao mesmo tempo, o governo aumenta seus gastos e implementa políticas de auxílio à população. Com essas políticas, as empresas que suspenderam suas atividades podem pagar as contas e os salários dos funcionários, que conseguem comprar os bens essenciais durante a quarentena. Dessa forma, se mantém o mínimo de consumo e produção, e o PIB não cai tanto. O governo também pode dar auxílio aos trabalhadores informais e famílias de baixa renda, para que paguem suas contas e fiquem em casa. Isso também ajuda a manter o consumo e, mais uma vez, impede que o PIB caia muito. Esses auxílios precisam vir de várias formas, não só com grandes políticas de renda básica, mas também empréstimos subsidiados para empresas, adiar pagamentos de impostos e suspender a cobrança das contas de luz, água, gás e etc. Só assim as famílias poderão se sustentar e as empresas não quebrarão durante a crise da saúde, o que é essencial para a quarentena funcionar e os hospitais não serem sobrecarregados. Passado algum tempo, o número de casos graves começará a cair. Mas durante toda a crise são necessários auxílios do governo para a economia conseguir se manter. Apenas assim será possível que as empresas voltem a funcionar após a crise e a população tenha como voltar a consumir, retomando o crescimento da nossa economia. Esse é o único cenário onde o colapso da economia e da saúde é evitado. Implementar uma quarentena junto com fortes políticas públicas de auxílio a empresas e pessoas é a única saída que temos. Por isso, não existe dilema entre salvar a economia ou salvar a vida das pessoas. Só é possível passar por essa crise protegendo ao mesmo tempo nossa população e a economia.